O pessoal do Bahia fala muito que tem um processo contra você, um valor de 60 e tantos milhões, 40 milhões de reais, não sei quanto é. E que parece que o processo, inclusive, já foi ganho e tal, e que teve e tal e tal, de que você roubou o Bahia. Isso é verdade, não é verdade, o processo existe, não existe. Marcelinho, você roubou o Bahia ou não roubou o Bahia? Existe, o processo existe. Não, não roubei o Bahia. Essa foi a tua objetiva, mas assim, é aquilo que eu falo sempre, fala que o Bahia não tinha o CT. Cadê o documento? Fala que é o processo, que o processo está ganho. Cadê a sentença? Então é só, às vezes a gente passa as perguntas, a gente não faz. Mas você vê o pessoal falar isso na imprensa e solta, já vi várias vezes, até o Victor Rias falando sobre isso também. É o maior mentiroso do Brasil. Veja, é só mostrar a sentença. Veja o que é que acontece, vamos lá. Existe esse processo. Esse processo nem começou. E esse processo é o seguinte, o Bahia faz algumas alegações, várias alegações, não sei agora quantas são, mas 5 ou 6. Notas fiscais que não comprovou. Mas são 5 ou 6 itens que o Bahia, para simplificar para você entender, para quem vai nos ouvir entender o seguinte, o Bahia diz assim, olha, você geriu o Bahia de maneira irresponsável e isso gerou alguns prejuízos. Então eu quero esse prejuízo de volta. Ponto. Aí ele vai lá e diz assim, o Bahia atrasou o pagamento do acordão trabalhista na justiça. Isso que aconteceu agora que eles estão devendo? Estão devendo agora um milhão. É, devendo o contrário. Aí eles dizem assim, esse atraso gerou uma multa e um juros de X, um exemplo, 200 mil reais. 200 mil reais multiplicado por dois anos, que ele está cobrando agora depois, viram 300 mil. Então você tem que devolver 300 mil. Se for por isso, acho que agora deve estar devendo. É, isso não existe. Essa é uma alegação. A outra alegação é que o Bahia ajudou a imprensa, de maneira geral. Aí diz assim, o Bahia, você pagou uma passagem para um setorista do Bahia. Essa passagem custou X, então foram tantas passagens, tantos meses, isso aplicado multa, juros, não sei o que lá, você tem que devolver tanto. Isso era praxe no futebol. Isso vem já... Tem que dar a salva do Cade César. Eu não estou aqui para defender nem A, nem B, nem C, não, mas eu dou a salva do Cade César. Isso era de praxe no futebol do Brasil. E veja. Não só no Bahia. Agora, quando eu entrei no futebol, que eu vi, eu soube que o Vitória pagava e parou de pagar. O Vitória parece que não pagava na exportação, parece que tinha parado de pagar isso aí. Mas que isso era praxe. Pronto. E veja, Tiago, o importante é dizer o seguinte, as equipes de rádio, TV, essa coisa toda, fica parecendo que a pessoa dava à toa. Você mesmo me perguntou aqui, Miau, também, quantas vezes eu apanhava. Eu apanhava? Se fosse por isso que eu não apanhava, eu não devia apoiar de ninguém, estava tudo lindo. Não tem nada a ver. Se eu botava a imprensa, pagava tudo pra imprensa, não era pra bater em mim? Você acabou de dizer que eu apanhava. As pessoas não sabem quanto um setorista ganha, velho. Pois é, entendeu? Não faz ideia. E quanto uma rádio, difícil manter uma rádio esportiva na Bahia. Aí o cara... Não tem como pagar passageiro pra todo jogo do Bahia e do Vitória mandar, não tem como. Uma dessas coisas é, tipo, o famoso jabá. Eles já matam aí no nascedor. Se eu pagava jabá, como é que eu apanhava tanto, meu amigo? É, ninguém podia falar. Todos os cursos pagam jabá, entendeu? Isso foi assim. Todos pagavam passageiro, todos. Era praxe. E tem, além disso, a gente tem uma reciprocidade. Tem lá a equipe, o programa. Divulgava o programa de sócio do clube, divulgava as ações do clube. Não é uma coisa, assim, gratuita, entendeu? A troco de nada. É uma relação comercial, como qualquer outra. Então, esse é um dos itens, por exemplo, que ele cobra. E não era só o Bahia que fazia isso. Claro. Muitos cursos faziam isso. Era normal. Outra coisa que ele cobra, que ele diz lá, que é 10 milhões de reais. Inclusive, eu dei uma entrevista sobre isso outro dia, porque o Belly Tani falou sobre esse ponto específico que está na ação. Esse ponto deve cobrar 10 milhões por isso. Ou mais, até 15 milhões, sei lá. Em 2000, o Bahia fez um empréstimo. Olha só, eu fui presidente do Bahia em 2009. Em 2000, o Bahia pegou um empréstimo com a empresa chamada BWA. Que é o pessoal do ingresso, né? Do ingresso. Que fazia o Pará-Rofo de Nópico e o Tuaçu. Isso. E a BWA chegou a ser, não sei se hoje é ainda, mas a BWA, naquele momento, em 2000, até quando eu entrei no clube em 2009, ela ainda era um das maiores... Ela tinha 19 clubes, de 20, 18, 17 clubes. É, e emprestava dinheiro a clube, inclusive. Pronto, fazia o ingresso e ela também emprestava. É, emprestava dinheiro. Porque essa receita ia para ela, né? Ia para ela. Era muito fácil. Ela retia do ingresso que ela ia tirar lá. Pronto. Então, em 2000, ela já era parceira do Bahia e fez um empréstimo com a Bahia em 2000. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu entrei no Bahia em 2009. Mas eu quero acusar porque era seu pai, no caso, né? Estão querendo botar... Isso, era meu pai. Mas veja, meu CPF é um e meu pai é outro. Aí, vamos lá, em 2009... Aí, lá em 2011, 2010, 2012, sei lá, não sei bem a data específica... Ele, da BWA, estava cobrando. Porque essa dívida começou em 2000, mas ela nunca foi paga integralmente. Você pagava um pedaço, aumentava, diminuía, aumentava... Até porque a dívida era grande. E para a própria BWA era interessante... Deixar rolar mesmo. Deixar rolar mesmo. Para depois pegar o bolão e pegar a granada. Claro, exatamente. E também o Bahia, os outros clubes que também ela fazia, eles não botaram para fora. Se tem uma dívida... Operando na bilheteria. A bilheteria. Mas em determinado momento, ela passou a cobrar essa dívida. Porque ela precisava... Não sei se era uma estratégia que ia querer sair do mercado ou qualquer coisa do tipo. Ela passou a cobrar. Aí, o que é que o Bahia fez? Depois de tanta pressa, vamos ter que fazer um acordo para pagamento no papel mesmo. Vamos fazer um acordo e pronto. Pronto. Isso foi feito. Foi feito um levantamento de quanto era essa dívida. Quando começou em 2000, chegou a ser um valor lá. Se eu não me engano, era 6 milhões de reais. E aplicou seus juros. Chegou-se a esse valor que eu acho que era 6 milhões. Aí botou no seu processo. Pronto. E eu assinei. Claro, tinha que pagar a dívida. Acabou. Está lá no clube que foi emprestado lá atrás. Eu sou caloteiro. No Bahia, vai viver de calote. Pronto. Aí ele está dizendo que essa dívida não existe. Eu já perguntei isso dezenas de vezes. Pô, se não existe, meu amigo. Abra aí os livros contábeis do clube. Pegue lá de 2 mil e diante. Pegue os estratos bancários. Diga que não existe. Ainda levantou a suspeita de que a BWA teria, porque eu assinei esse acordo, do nada, sem nenhuma prova, nada do tipo, teria me dado algum dinheiro por causa disso. Então, chama o cara da BWA. Vamos fazer aqui. Inclusive, no processo, botei ele de testemunha. Manda ele dizer que deu algum dinheiro a mim. Manda ele dizer que não existe a dívida. Então, assim, essa sentença, esse processo existe. São alegações absurdas. Se eu tiver tirado, desfocado 40 milhões do Bahia, 40 milhões é metade do orçamento. Como é que eu ia fazer isso? É uma coisa tão surreal que a pessoa repete sem pensar, sem raciocinar. E o processo, respondendo objetivamente, ele existe. O BWA entrou com essa ação, certo? A ação, eu não fui intimado ainda. Eu fui intimado de... Ele pede uma multa inicial que uma juíza deu um milhão de reais, me condenou um milhão de reais para eu pagar como se fosse de calção. Eles fizeram um alarde para descer um milhão de reais. Sete dias depois, eu recorri. Sete dias depois, o tribunal reverteu essa dívida de um milhão, que era uma calção que eu supostamente tinha que pagar. Então, eu ganhei e o processo está parado. Então, eu espero não ser intimado para o processo acontecer. Então, está parado. Não teve vencedor até agora. Não tem nada. Vai ter uma bênção de instrução, uma de por marcar, etc. É isso que existe.